Pessoal aqui é o Rogério da RPGami Prez e vamos continuar aqui com esse jogão do Play 4 e vamos clicar em continuar aqui, né E vamos fechar esse joguinho, gente. Vamos lá, continuando Não lembro se a gente parou aqui mesmo Esse jogo tem mania de querer ficar voltando, né? Ele volta bastante parte pra trás, né? Vamos ver se ele... Não, acho que é por aqui mesmo Eita, pena que não dá pra quebrar esses negócios gigantes aqui Os bichinhos pequenos não dá nem graça, gente. Não dá nem graça Opa, peraí, voltei... Não, tô voltando pra trás Peraí Ah, agora vai poder usar É melhor ficar para trás para não ser eletrocutado Melhor ainda Encontro você no topo daquela colina Acho que é lá que encontraremos, Gandahar Ser eletrocutado aqui seria um fim adequado Ela não me ama mais Bom, eu não sou humano, mas parece bem mais complexo do que isso Agora você deve ir antes que comecem os fogos de artifício Tá bom, tá bom, tá bom Já estou indo Anda Nem me lembro, sou um perdido amor da minha vida Ah, peraí, eu posso fazer uma coisa aqui, gente, deixa eu ver Ah, tá, eu posso fazer ele Nossa 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 Vamos lá. Caralho, vou ficar pequeno. Vou abusar dos poderes. Ok. 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 Não vou perder tempo com esses bichos. Vou mandar ver. Ok. 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 Agora está bem melhor. Hora de dar um jeito em alguns tanques e aviões. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Não tem. Eita. Ah, nois. Ok. 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 Ai 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 ai. Não vi o canãozinho de meleca dele ali. Ok. Ok. O que é isso? 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 O que é isso?